Mas traz da ponte para dentro, entendeu? Essa aqui a fita é dentro da favela Porque é só resumo e é pouca essa ideia E cê tá ligado que eu vim lá do ABC Mas é pouco pra falar, mas aqui é muito pra entender Mas é pouco pra falar e é muito pra entender O aluno sabe o que sempre é muito pra aprender Você falou de vida e de pé com seu animal Passo bala, eu sou a lei, uma curva diagonal Aê, já que eu tenho a varinha das varinhas na minha mão Igual o microfone, seu cuzão Você é o ABC, hoje eu podia entender Cortei o metade do seu corpo, eu amo ABC, né não? Hoje eu te bato, então vai caber Mudar sua televisão, HDMI, IAV Ô truça, vai vendo como você não é ninguém Agora eu te bato porque você manda bem Não manda bem, eu errei e hoje eu vou te matar KDMI, VG, te matei, VGA Ô palmas aí, palmas aí, velho Cê é louco Os caras sofram assim quando o técnico de TI vai rimar, tá ligado? Monstro, cê é louco, cara aí Eu entendi porque eu sou nerd, né velho Muito barulho para quem gostou da cima do rogo Quem pensa o contrário, vote em Kingu 5-0 terminou, começa 30 segundos Só VGA, o TV Globinho Só VGA, só VGA Aê, bota a mão para cima aí, família Vamos passar aquela vibe, tá ligado? Yeah Agora o Draco Branco Draco Branco Vou, 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 vou puxar Vou puxar, não, não, melhor não Eu vou matar E vou puxar esse grito, cuzão Porque você é ninguém Sinceramente, vai vendo como que eu te bato Porque você não anda bem Hoje eu te bato Já falei de grito Você tá ligado Que seu arrombado Esse é o grito Bota a mão no rosto Que hoje cê morre Porque virou quatro Cê tá ligado, cuzão Hoje eu te bato Porque você é um bombom Eu falei de varinha De quadro Parece jogo quadribol Ou melhor, jogo futebol Cê tá ligado Que arrumou Tenta chamar o Kiko E o Mike de Mieri Porque esse cuzão Eu deixo na gaveta Você tá ligado E eu passei Vai te mato, mano Vou dar muito chato E pã Vai lendo como eu faço Truta Você virou fado Até Tico Madriguta Morreu E na Barcelona Quem mandar sou eu Não manda nada Cê tá ligado, cuzão Que esse é o rap Na verdade eu que sou o gaveta Que eu te mando pro IML Essa que é a fita E tá ligado Você aqui só rima por hype Vem falar de varinha das rainha Eu sou Parte dos bike Essa que é a fita Por isso que os moleques Já chegam a te batendo Cê tá ligado Que eu faço meu rap E nessa cota Eu não tô desmerecendo Cê tá ligado, parceiro Por isso que eu chego desenvolvendo Falam que eu vou até o derrame Derramo o seu sangue No fim Mas eu saio bebendo Vou acelerar desse jeito Eu não tô te tocando Eu só tô passando A missão Por isso que eu sou monar Que entrada Sempre tudo tá aqui Com meus manos Cê falou até Que ia me matar Que essa porra Ia dar um quadro Mas na verdade Daria um quadro A cena na favela E tanto se enquadro Terceirou 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 Tá usado não? Foi mal usado Droga Da moeda Aí droga Quem é? Quem é? O outro meu né? Trabalhou Todas duas tá braguinha Aí braga começa Todas duas Que esse terceiro rod vai ser o que? Cabuloso, certo? Quem que é terceiro rod bom? Grito o que? Mais forte aí Mais forte aí família Cês já jantaram Cês comeram esse divino, né? Certo? Vamos lá Pra fumaça esses leão aí Vai gritar Quero ver, quero ver Sobe Gostei da potência Vai ele Puxa aí, puxa aí Vou puxar, vou puxar rapaziada Não vai nos fazer ao sexo Vamos, por favor Se você ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie RIPIE RIPIE Se você ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie RIPIE 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 Daria um quadro ou um filme porque eu sou o hip hop Mas arranco só a orelha que é tipo do Bangkok E você tá ligado que eu vou falar pra tu Ou igual o Tyson com o soco é de um pitbull Não entendi, cê não deu aula O soco é de pitbull, tá turma de chihuahua Tem que arrascar a orelha Eu vou falar que minha mãe é uma amazônia E eu sou filho de Opa Filho de Opa, toma pipoco Você é o chihuahua porque ronca muito, mas faz pouco É só aquela pinta cuzão, cê não é monstrão Aqui é a rua, cê só se esconde atrás do portão Que portão que hoje eu tô me escondendo Não sei porque na sua hoje tá chovendo Cuzão, sabe porque cê é fraco, eu te espanco Você é o meu futo velho, quem consegue é nem com tranco Eu não pego nem com tranco Mas eu subi meu truco, as ladeiras e os barrancos Por isso tá ligado que eu não visto terno É o portão que eu abri o oitavo do inferno Não espanjo, você abri o oitavo do inferno Eu consigo com meus anjos Coutão, não entendeu? Você se ficou de navarca, quer o seu carro Você trouxe um caronte Trouxe um caronte, seu noção O meu anjo é minha coroa com o joelho no chão Entendeu, parceiro? Essa que é a fita, essa é o rap A barra é essa que ela faz Me brinda e me protege Divina e te protege Ocultão, aonde você tá rimando E você se elege Tua coroa no chão Quando ela tá arredando E aonde você vai tá quando ela tiver te lorando O que é isso? Ó, pode ser o raio sangrento, mano Você é louco, o bagulho só foi sabe o que? Doutor O que é isso? Doutor O que é isso? O que é isso? O que é isso? Para aí, botões Pronto Vamos lá, muito barulho para a Kegu, sou das rimas de Braga, reféns ao contrário, bate em Kegu, Braga para a próxima fase, bate em Kegu, moleque é um prodígio, rima muito, né mano, já tá virando residente também né Kegu, já tá virando residente já, é isso mano, agora é normal né Ed, 1 a 40, 1 a 40, 1 a 40 vai rimar no meu irmão, eu disse, é? fala para mim de 1 a 40, 27Qué Th М. Fala para cá THM! CHM CHM 2, 1 Eee Vamos lá, mais um, mais um, mais um E aí cachão, fala no meu brandinho de 1 a 40 Da porra, 39 E aí moleque, bate aqui meu parceiro Você subiu velho, você vai desafiar um hoje, beleza? Vou escolher um pra você desafiar, demorou? Esse moleque aqui, ele sempre ganha, sobre ti não Toda batalha que ele vem aqui, ele ganha Todas Vou escolher um de vocês aí, será que vai desafiar o moleque aqui Beleza, palmeirense? Já sabe que o tempo de aula desde pequeno, né? Só que tá bom Ah tá Quem é o outro, 39? Vitinho D Vitinho DR Vitinho? Vitinho DR Falava cá, Vitinho Falava cá, Vitinho Olha a carnicinha aí Cara, o Corolla THM, sei que foi o primeiro a ser chamado Foi, foi, foi Obrigado.